Oi, pessoal! Mais um Ju Novidades no ar! E no vídeo de hoje, gente, a gente vai... O que está todo mundo comentando? Que pode ser... Sim, gente. Pode ser que o Felipe Neto vai ser pai! Gente, ele passou... Os stories dele... Isso aqui, ó. Que ele e a Bruna têm uma grande notícia pra dar pra gente! Gente, aí todo mundo já começou a especular que pode ser que ela esteja... Que a Bruna esteja grávida, gente. Ai, meu Deus do céu! Aí eu falei assim, não, eu preciso correr e gravar um vídeo. Porque, assim, gente, eu vou ficar ali 24 horas olhando os stories dele pra saber se a notícia, a grande notícia, novidade que ele tem pra dar pra gente é que a, né, que a Bruna esteja grávida, gente. Então eu vou ficar de olho lá. Já deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha o vídeo, tá bom? Gente, se você acha que realmente o Felipe Neto vai ser pai, comenta aí, gente. Comenta bastante. Fala assim, eu acho que realmente o Felipe Neto vai ser pai. Se assim que ele, né, se ele falar assim que realmente é que a Bruna tá grávida, eu venho correndo aqui postar esse vídeo pra vocês pra confirmar, tá bom, gente? Esse vídeo é só, pode ser, quem sabe essa notícia, né, essa novidade seja realmente que a Bruna esteja grávida, né, gente? Aí eu vou acompanhando e trazendo pra vocês, né, sempre que possível, notícias aqui pra vocês, tá? É, a gente faz vários tipos de vídeo aqui. Vocês sabem que eu, aqui, aqui é um vídeo aqui de novidades. Então quando tem uma novidade eu trago pra vocês, né? Quando tem novidade aqui com alguém aqui de casa eu trago pra vocês. Às vezes a gente brinca, você sabe aí. Então assim, aqui é a Ju Novidades. Então tudo de novidade eu trago pra vocês, tá bom? Então assim eu vou ficar de olho lá no Instagram dele, tá bom? Porque assim que ele falar a novidade, se for realmente a gravidez, né, gente? Eu venho trazer pra vocês aqui e falar que realmente é a gravidez. Se caso não for, for uma coisa assim, né, que eu acho que vocês vão querer saber, eu venho trazer, eu venho também, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar bastante like nesse vídeo. E tchau!